Voltamos a falar do centenário de nascimento do Nat King Cole. Filho de pai, pastor e mãe pianista, ainda criança, ele aprendeu a tocar piano em casa e a cantar no coral da igreja. Em toda sua vida, ele lutou contra o racismo. Nos anos 50 e 60, Nat King Cole alcançou o topo das paradas com baladas orquestradas, como Mona Lisa e Unforgettable. A reportagem é da Sarah Kines. A voz doce e suave de barítono que mortalizou baladas foi, como o nome de uma de suas músicas, inesquecível. Mas, antes de se tornar um cantor de canções românticas, Nat King Cole começou a carreira como pianista de um trio de jazz. Nascido em Montgomery, no Alabama, Estados Unidos, filho de um pastor de igreja batista e de uma pianista, Cole aprendeu a tocar órgão na igreja. Ainda criança, se mudou com a família para Chicago, onde aprendeu a tocar piano com a mãe aos 4 anos. Aos 15 anos, largou a escola para seguir carreira como pianista de jazz. De 1937 a 55, tocou com o King Cole Trio, em Los Angeles, e inovou na formação sem bateria, composta por piano, baixo e guitarra. O piano sincopado trazia frases melódicas de swing jazz. E músicas como Route 66 já davam uma amostra do que viria a ser o rock'n'roll. Reza a lenda que foi durante um show com o trio que um espectador pediu que cantasse em Sweet Lorraine. Cole disse que ninguém ali cantava, mas o dono do bar insistiu que ele cantasse, já que o pedido vinha de um cliente que dava boas gorjetas. Cole cantou. Nascia ali uma das maiores vozes do século XX, que acabou ofuscando o pianista. Fãs de jazz e críticos do estilo o acusaram de traidor por trocar o gênero pelo copo romântico. Em 1943, com a música Straighten Up and Fly Right, inspirada em um dos sermões do pai, Cole chegou pela primeira vez ao topo das paradas norte-americanas. A canção foi lançada pela Capitol Records, gravadora que o músico ajudou a construir, com a sequência de sucessos que fez, com músicas como Nature Boy e Mona Lisa. Fez história ao ser o primeiro negro a apresentar um programa de TV nos Estados Unidos em 1956, The Nat King Cole Show, que ficou no ar cerca de um ano. Apesar do sucesso, não conseguiu patrocinadores que temiam ser vinculados a um artista negro. Ao longo da vida, o músico foi vítima de várias situações de racismo. Quando se mudou para uma mansão num bairro de luxo de Los Angeles, membros da Kuklus Klan atearam fogo em uma cruz em frente à casa dele, e os vizinhos brancos diziam que não queriam indesejáveis se mudando para lá. O músico respondeu que também não, e se visse alguém indesejável, seria o primeiro a reclamar. Em 1956, a segregação nos Estados Unidos ainda obrigava músicos a tocarem para plateias separadas de brancos e negros. Durante um show em Birmingham, no Alabama, agressores invadiram o palco e agrediram o músico. Depois daquilo, Cole se uniu ao movimento dos direitos civis e participou da lendária marcha sobre Washington em 1963. No Brasil, o músico se apresentou para um maracanazinho lotado em 1959. Gravou com Silvia Telles e com o trio Iraquitã, e se encontrou com o presidente Juscelino Kubitschek no Palácio das Laranjeiras. Com um vocal hipnotizante, lançou discos com boleros em espanhol. E assim passam os dias, e eu desesperado, e tu, tu contestando, que sas, que sas, que sas. Mertinko fumava em excesso cerca de três maços por dia. Achava que o cigarro ajudava a manter o timbre grave da voz. Morreu vítima de um câncer nos pulmões em fevereiro de 65, dois meses depois de descobrir a doença. Ele tinha apenas 45 anos. Em 91, a filha mais velha do músico, a cantora Natalie Cole, regravou a música Unforgettable e sobrepôs a voz do pai num dueto virtual. A versão arrebatou o Grammy como gravação do ano em 92. Nos 100 anos de seu nascimento, Unforgettable se mantém um ícone imortalizado que partiu cedo, mas que segue vivo na vasta discografia que deixou, assinada como uma voz inesquecível. É incrível, é incrível, que alguém que só fun Este sempre um senador Neせja que sourying diferente, Unforgettable e desesperado muito. A CIDADE NO BRASIL